Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista. Como sempre, eu já peço desculpa antecipadamente. Peço que vocês bear with me, porque de fato a reforma aqui do lado está mais tensa do que o normal. Então, estou com o sobrinho em casa também, então assim, a coisa está toda bagunçada aqui. De qualquer forma, passamos aí para a análise da Irani. A empresa trabalha ali com produção basicamente de papel e embalagem. Aí papel, embalagem de papel ondulado e embalagem de papel, de fato, em uma papelaria mais simples. E um delta ali da receita líquida vem de floresta, de bens florestais e resina. Então assim, uma empresa bem simples assim, a questão do básico ali da operação, ligada ali com o setor de papel e celulose. Eu vejo como um claro caso de custo de oportunidade, que basicamente é Klabinka, a LBN11 como opção versus a Irani, a Rani3. E aí justamente essa é a ideia de entender aqui, uma vez que a operação é bem linkada com o mesmo tipo de setor. Novamente, desculpa pela reforma. E eu vejo como bem clara a escolha. Se a gente olha, começando ali pela evolução dos preços dos ativos, a gente vê ali que eles têm alguma correlação. O ED acaba sendo bem positivo em prol da Rani, da Irani. Quando a gente olha o gráfico de 5 anos, a gente vê que o diferencial de rendimento nesses últimos 5 anos, 60% da Irani contra 14% da KLBN11. Então, claramente positivo para a Irani. Um ano, o gráfico de um ano, para a gente justamente poder ver o comparativo com faixas diferentes de tempo. A gente vê ali que 80% do Irani e mais casado, 61% para a KLBN11 e na sequência, 6 meses, o potencial casado. Aí você fala, pô, Cassiano, mas isso pode ser o fato de ele ter feito um re-IPO recentemente buscando volume e isso ter afetado ali no resultado final do preço ter casado mais. A gente olha o gráfico de 3 meses e casado e quando olha o gráfico de 1 mês, 32% de rendimento para os papéis da Irani e 6% para os papéis da Irani. da KLBN11, então de fato assim não foi propriamente o re-IPO, acabou possibilitando essa análise aqui porque deu volume suficiente para considerar o ativo, mas não é propriamente aquilo a causa dessa diferenciação positiva de preço em prol da Irani. Então eu não vejo justificativa para essa diferença do preço dessa forma, para essa evolução do preço dessa forma, mas ainda eu vejo um futuro muito mais brilhante, como vocês podem ver pelas análises da KLBN11 no canal e mais promissora ali com a construção da Puma 2 e é nisso que a gente vai entrar agora. No que tange investimentos e projetos, a gente vê os investimentos e projetos mais importantes, mais relevantes da Irani na tela e eu não vejo como comparáveis com o faraônico Puma 2 da Klabin, que deve ser algo muito, muito, deve alterar demais a forma, o formato da empresa daqui para frente. Isso eu acho que favorece muito a longo prazo, KLBN11 versus Irani. A alavancagem da Irani é consideravelmente menor, o que é de certa forma positivo, especialmente se a gente considerar ali em BRL, em reais, fica 2,16 vezes, considerando aí o Proforma com alguns movimentos que eles fizeram pós-balanço. Então não vejo como problema considerar isso, versus 4,4 vezes da KLBN, então de fato dá uma diferença gigantesca, mas com o baixo custo de carregamento da dívida, eu vejo isso como favorecendo agressivamente o empreendimento mais intensivo, mais intenso, especialmente pelo custo mais competitivo, inclusive, que a KLBN11 tem nessa dívida. Um custo médio ali de 3,6% quando a gente fala na dívida em reais, 4,56% na dívida em dólar e mesmo assim a Irani com um custo médio da dívida de 6,86%, quase 7%, então é consideravelmente acima do que paga a KLBN. 28% dessa dívida da Irani, apesar de não ser tão grande ali na alavancagem, é de curto prazo, 2% da dívida da KLBN é de curto prazo, então dá uma diferença gigantesca aí do quanto você tem de aperto ou não, quanto foi feito de liability management ou não. O caixa da Irani está em 108,2 milhões de reais, enquanto o caixa da KLBN está em 9,87 2,7 bi, sem contar os 2,7 bi de revolving credit, então que eles podem sacar a qualquer momento, então não é como se tivesse aí qualquer tipo de comparativo e vale lembrar que o caixa da Irani não cobre nem o curto prazo de aproximadamente 220 milhões, que daria ele 28% daqueles 786, se não me engano, milhões, tá? Então fica numa situação um pouco mais apertada de solvência e liquidez de curto prazo, mesmo tendo uma alavancagem muito mais tranquila quando a gente fala índice de alavancagem em dívida líquida e sobrevista. Quando a gente entra no operacional, e aí só pra fazer um do dele, você tem uma noção de como é que está a diferença da operação, é visível a maior concentração da receita líquida, do faturamento em papel e embalagem, isso é super positivo pra operação, é mais casado com o momento de embalagem sustentável e não tão vinculado a comode, então claramente positivo, é um movimento que a KLBN está fazendo. A receita líquida tem um crescimento de 7,2% year on year, 2% quarter on quarter, o EBITDA ajustado com crescimento forte, year on year, 19,1%, 6,5% quarter on quarter, então all and all, assim, em geral, operação boa, a margem de 23,1%, a margem operacional, a margem EBITDA, tá? Enquanto a gente vê na KLBN a margem operacional desse trimestre de 45%, então novamente mais uma discrepância violenta na operação. E enquanto a IRANI tem um lucro líquido de 15 milhões e a KLBN vem com prejuízo líquido de 383 milhões, esse prejuízo líquido é causado 1,2 bi de reais por efeito num caixa que foi explicado justamente no vídeo da KLBN, então assim, eu ainda vejo como muito positivamente acima do papel da IRANI, especialmente com aquela evolução do preço. Não vejo nem como comparável os dois investimentos, acho que a discrepância é absurda e acho que fica muito claro aqui no vídeo o quão discrepante é o investimento do outro e aí levando em consideração esses fatores, eu não vejo a razão para alocar capital em um ativo que claramente tem uma opção melhor no mesmo setor, com o mesmo direcionamento estratégico, ainda construindo a posição mais forte no Kraftliner, mas com o mesmo direcionamento estratégico. Então assim, acho que é uma questão clara de custo e oportunidade, eu não... ah, mas eu tenho mais capital para alocar, aloca mais na KLBN. Ah, e Cassiano, isso eu já estou muito alocado na KLBN. Diversifica o portfólio para outras áreas, mas eu não acho que faz sentido uma posição, uma operação dessa discrepante nesse nível, com o preço consideravelmente casado na evolução dos últimos 5 anos, acima, diga-se de passagem, consideravelmente acima, eu não acho que vale a pena essa evolução de preço para o nível das operações e especialmente considerando o médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma rouba investir com sim, é só entrar lá, falar comigo, eu sempre respondo, tiro dúvidas sem nenhum problema e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Até a próxima análise.